É isso aí pessoal do Sem Fronteiras, em nome da ciência nós vamos fazer um experimento aqui para saber qual é a melhor cola para colar o piso vinílico, ok? Então eu tenho aqui a cola de contato, eu tenho aqui a cola que é a cola que todo mundo recomenda para colar piso vinílico, que é uma cola própria para isso. E a queridinha dos construtores, a cola PU. Aqui embaixo eu tenho três pedaços idênticos de piso vinílico, eles são exatamente iguais, do mesmo tamanho e nós vamos colar cada um dos três aqui nessa madeira, seguindo a recomendação do fabricante que está no verso da lata ou do tubo. E aí a gente vai ver qual que é a melhor cola para colar o piso vinílico. E se você é membro do canal, vai ter um extra lá na área de membros, só para os membros do canal, beleza? A primeira que eu estou utilizando é a cola de contato, tá dizendo aqui ó, superfícies que receberão adesivo devem estar limpas e secas, ali já está tudo limpo e seco. Instrução número 2 pede para agitar a lata e é isso que nós vamos fazer para homogenizar o produto. A instrução número 3 diz que é para aplicar a cola em ambas as superfícies. Número 4 diz que após aplicado, aguarde a secagem entre 5 e 10 minutos. Instrução número 5 está dizendo que se for material observante, utilizar uma segunda demão. A instrução número 6 está dizendo para juntar as partes e a número 7 está dizendo para retirar o excesso. Instrução número 8 está dizendo que a força total será atingida após 24 horas da aplicação. E a instrução número 9 diz para limpar os resíduos. Então vamos para a primeira instrução. Bom, eu já limpei, isso aqui já está limpo, isso daqui já está limpo, eu vou utilizar... Então eu vou passar nas duas superfícies... Ok... Então, está aqui a cola de contato. Vou começar a marcar o tempo agora, vou deixar 10 minutos, ok? A lata fala entre 5 e 10. Então vamos lá. Número 2 é uma cola que é própria para piso vinílico, chama FlexFix, adesivo acrílico para PVC flexível. E a instrução está dizendo que é para aplicar uma cabana uniforme de adesivo contra o piso seco, regularizado e lixado, livre de impureza, com ação de uma espátula. Deixe secar por 15 minutos e aplicar a manta ou placa pressionando-a para uma colagem perfeita. Então essa daqui pede para... Não precisa passar... Então essa daqui não precisa passar duas demão, uma em cada parte, é só uma uma demão no piso. E é o que eu vou fazer agora. Em nome da ciência, pessoal! E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ajudar a gente... E ter uma série de benefícios. Cogite ser um membro do canal, porque lá você tem testes exclusivos, coisas que não vão no YouTube. E você vai ter o Tira Dúvidas e o chat do WhatsApp para tirar qualquer dúvida com a gente. Valeu! Agora vamos para o número 3. Tô usando aqui uma cola PU40, não vou mostrar a marca, mas é uma PU40. Vou mostrar a marca sim, porque eu não tô ganhando nada de ninguém. Então, pessoal, o adesivo que eu tô usando é um PU40 da Cascola, que é da mesma marca da cola de contato que eu tô utilizando. A cola de vinil eu não achei, eu queria usar a mesma marca para ver realmente a questão da cola, independente de marca. Então, é o seguinte, a primeira instrução dela tá dizendo... A primeira instrução tá para cortar o cartucho, rosquear o bico na segunda, corte o bico, insira o cartucho na pistola, utiliza a fita crepe nas áreas próximas ao local de aplicação, onde não é desejada a aderência. A instrução número 6, aplique o produto em um cordão contínuo. A número 7, para facilitar o acabamento, alisar o selente utilizando uma espátula ou similar. Após a aplicação, retire a fita da crepe antes da formação da película e o excesso do produto não curado deve ser removido com álcool imediatamente. No caso de uma segunda utilização após o uso, mantenha o excesso do produto no bico aplicador, para formar um tampão e armazena em lugar. Então, eu já tinha usado essa PU, deixei aqui para formar um tampão, já tinha tirado ele e vou seguir o que está dizendo na instrução. Vou aplicar a PU aqui em um cordão contínuo. Não estou desperdiçando material não, tá gente? Isso aqui é em nome da ciência. Só para os seguidores aí, que dão apoio para a gente. É um pouquinho só. E aí, o importante é você seguir o canal, deixar aquele like, considerar virar membro, porque ajuda a gente a fazer esses testes para você. Então, vamos lá. Lá é a aplicação imediata, eu vou colocar ele aqui em cima, vou pressionar bem. É isso aí, pessoal. Já vai dando aí 10 minutos. Vou marcar aqui, com 10 minutos eu já vou colar a cola de contato. A instrução dela fala entre 5 e 10 minutos, ok? Estou seguindo o que está escrito na instrução. Deixei o tempo que eles pediram e agora vou colar aqui a cola de contato. Enquanto isso, o cronômetro da cola de vinil vai continuar colando, rodando. Vamos ver aí, ó. Colei e eu vou passar a espátula para prender bem. É isso aí, pessoal. Já vai dando os 15 minutos que o manual da cola falou para utilizar. Vou parar aqui. 15 minutos passou. E agora eu vou colar a cola no adesivo vinílico. E vou usar o mesmo procedimento. Vou passar a espátulazinha para fixar. Está colado. Agora eu vou esperar 24 horas para todas as três. E amanhã eu olho o resultado desse teste. A gente vai tentar destacar aqui. E vamos ver qual que é a melhor cola para fixar o peso vinílico. E aí, pessoal. Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver aqui. Está uma bagunça isso aqui, rapaz. Eu comecei já mexendo elétrico. E nós vamos fazer o teste da cola. Vocês lembram da cola de ontem? Então vamos lá. Vamos ver primeiro aqui, ó. A cola... A cola PU. Vamos ver se... Ih, aí, ó. Ih, PU. Decepcionou a gente, hein. Ó, a PU, na minha opinião, saiu fácil, 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 fácil. Agora vamos ver a cola... A cola... Ih, também, ó. Mesma coisa. Soltou mais fácil ainda. E agora a cola de contato. A cola de contato está mais difícil, mas está saindo também. É, a de contato, então, foi a vencedora desse teste. Parece que ela é bem mais firme que as outras duas. Engraçado. Eu achei que ia dar uma resistência maior, cara. Saiu bem fácil. Todas as duas. Essa aqui, então, com a PU, saiu fácil, fácil, fácil. É isso aí, pessoal. Eu achei aqui, fazendo força, a melhor cola para fazer é a de contato. E com vantagem de que a de contato você ainda pode usar duas de mãos e pode ficar até mais firme. Eu acho que, na minha opinião, tanto faz a cola para piso vinílico ou a de contato. Todas as duas saíram com muita facilidade. Eu achei que ia ter que arrancar madeira, soltar e puxar, fazer muita força. Não foi. Saiu com certa facilidade. A cola de contato parece que eu tive que fazer um pouquinho mais de força para tirar do que é a cola especial para piso vinílico. Mas ela não aderiu à superfície do material. Ela soltou toda a mesma coisa da outra. Não tem nada aqui. Ficou tudo na madeira. E confesso que eu estou bem decepcionado com todas elas. Mas fazer o que? Eu já comprei essa cola. Já colhei o meu piso com ela. Vai ficar assim. E rezar para não sair. Essa cola de piso vinílico pode precisar de um pouco mais de tempo. Porque aqui no carro ela está bem presa. Não está soltando, não. Tá bom? Mais um vídeo em nome da ciência. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu! Tchau!